Aprendi a cantar pagode Minha viola é genuína, meu sotaque é de caipira Este pagode se chama pagode do vira-vira A carne vira churrasco, o potro vira cavalo O pintinho vira frango e o frango vira galo A carne vira cachaça e o trigo vira pão Meus versos viram poema, poema vira canção Quando a chuva cai do céu, a poeira vira lama Em pousada de tropeiro, o bacheiro vira cama A madeira vira brasa, a brasa vira carvão A mulher feia demais, na gíria vira canhão O fuba vira colenta, o milho vira pipoca O porco vira capado, o amendoim vira paçoca O bezerro vira tomo, a vila vira cidade O tempo vira lembrança, lembrança vira saudade O chipre vira berrante, o couro vira pandeiro Depois de pular três águas, o casado vira solteiro O vilho vira biscoito, o leite vira palhada Quem não sabe se virar, na vida não vira nada